Olá meninas lindas, lindas, gatonas, tudo bem? Tudo joinha com você? Tudo certinho? Que bom, né? Fico feliz, tá certo? E você já fica à vontade aqui na nossa casa, na nossa família, tá bom? Seja no YouTube, no Instagram, no Face, onde você estiver, seja bem-vindo, tá bom? E eu vou mostrar aqui bem rapidinho como que a gente faz para mesclar os tapetes assim, para ficar com duas cores, tá bom? E olha só que bonitinho, que bacana que fica. Eu aqui vou usar esse mescladinho aqui de azul mesclado, que já vem mesclado, e esse azul liso, que é a cor lisa, né? E a gente enrola os dois fios juntos, pegamos os dois fios juntos assim, ó, tá bom? Se você for fazer mesclado, esse aqui já é mesclado, né? Então a gente vai aproveitar, ó, que vai ganhar uma cor a mais, que vai ter um branquinho a mais aqui no nosso tapetinho, né? Fiz o caseado com ele, né, ó, e olha só o avesso como que fica, né? Fica bem bonitinho, bem perfeito, né? E a gente enrola num papelzinho, esse aqui tem 5 centímetros cortado, então quer dizer que ele vai ficar, olha só que bonito, né? Ele vai ficar com 10 centímetros cortado, ó, tá bom? A gente enrola aqui, ó, e corta, vai dar 10 centímetros, ó, a gente enrola aqui assim, ó. Puxa aqui, a gente enrola e corta de um lado só, e corta, ó, e corta, tá certo? Daí fica 10 centímetros aqui, que é o que a gente usa. E a gente amarra aqui, um por um, ó, a gente vai amarrar, mas sem, é, com uma agulha 2,5. Aí eu posso usar, eu uso um 7,5, mas a gente, pra começar, pode ser agulha 2,5, tá bom? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente amarra aqui no nosso tapete, tá bom? Vamos arrapar, vou usar aqui. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, como que a gente amarra os nossos, ó, eu sempre faço assim, ó, faço um, pulo um, ó, tá vendo, ó? Faço um, pulo um, ó, faço um, pulo um. E onde eu pulei aqui, ó, esse quadradinho que eu pulei, eu vou fazer o meu aqui, ó, eu passo a agulha, né, ó, a pontinha pra baixo, pontinha da agulha pra baixo, ó, e puxo, ó, 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 que facinho, né, ó? E a gente dá uma laçadinha, aí as pontinhas tem que estar juntinhas, não pode estar assim, não, as perninhas juntinhas, ó, a gente pega e passa, ó, facinho, só isso. E daí, pra mim, põe a outra, não precisa exatamente ser a mesma cor, ó, aí eu vou fazer isso, não, você põe tudo bagunçadinho aqui, assim, ó, desse jeito assim, ó, tá vendo, ó? E você vai pegando, a cor que você pegar, você coloca aqui, ó, e é bom que a gente faz, é, eita, peguei, ó, enfia aqui, ó, tá vendo? E é bom que a gente faz sempre as repartição, é, pra animar mais, ó, tá vendo que facinho, só isso é todo o tapete, tá bom? Então, tudo isso é o tapete, ó, então, eu dobro assim no meio, ó, e vou de novo, ó, ó, laçadinha e passo de novo, ó, deixa eu mostrar aqui bem pertinho, ó, vocês viram, ó, fiz um, pulei um, fiz um, pulei um, fiz um, pulei um, agora eu vou fazer nesse daqui, ó, tá bom, ó? Fazer nesse aqui, ó, olha só, fiz, pulei, fiz, pulei, fiz, ó, agora a gente põe a pontinha da agulha assim, pra baixo, ó, ó, faz a laçadinha assim agora, ó, ó, é bem facinho. Então, vai depender muito da agulha que você quer fazer aí, tá bom? Se você não conseguir fazer assim com a agulha, você pode fazer assim também com a mão, ó, ó, tem gente que, muita gente, ó, você solta a agulha aqui, ó, e amarra ele com a mão desse jeito assim, ó, aí, ó, tá vendo? E vai ficando assim o seu tapete, ó, ó, todo colorido, né, com as duas cores e também o lado avesso dele, gente, ó, fica muito perfeito. É por isso que eu gosto de fazer desse jeito que eu sempre falo, ó, faz um, pula um, faz um, pula um, ó, quando você for aqui vai estar, ó, tanto de assim, ó, faz um, pula um, faz um, pula um, né, e tanto subindo pra cá, ó, faz, pulei, faz, pulei. Então, fica desse jeitinho aqui, ó, e fica bem bonito, ó, fica bem bacana, tá certo? E pode lavar aí seu tapete depois. Bom, gente, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, porque tem muitas meninas que tá com dificuldade ainda, né, tem muita gente chegando agora no canal, né, e quer aprender, espero que você ficou bem explicadinho, tá bom? Então, se você só precisa, você pode ser só um rolo de barbante, a cor que você quiser, né, ou duas cores, tá bom? Ou com três cores, como você quiser, tá, mamãe, né, que você tinha alguma aqui pra gente mostrar. Quantas cores você quiser, você pode fazer mescladinho, tá bom? E, então, fica bem bacana você fazer com uma cor só também. Esse aqui não tem segredo, é só a gente cortar eles juntinho. Gente, é simples, ó, um papelão, uma talbinha, qualquer coisinha que você quiser aí que você acha que dá pra você trabalhar, tá bom? Enrolar uma capa de caderno dura, você corta em 10 centímetros, ou se não, em 5 centímetros, você enrola e corta assim, ó, os dois, de um lado só. Se você cortar em 10 centímetros, você tem que cortar os dois lados, em cima e embaixo, tá bom? Mas, enfim, o fiozinho tem que ficar em 10 centímetros, tá bom? E fica assim, seu tapete bem bonito. E depois, caso você fosse postar lá no Instagram, por favor, me marca, que eu quero ver também, tá bom? Você coloca lá, arroba, Dani, tracinho, talagarca, tá certo? Já aproveita e já me segue. E também já é, põe lá a hashtag DaniTalagarca, tá bom? E olha só, nós vamos continuar aqui, eu vendo as dúvidas aí, eu dou um jeito de responder aqui, de ver, tá bom? De um jeito bem mais fácil, bem explicadinho pra vocês, tá bom? Então, ó, beijo no coração, Deus te abençoe, te recompense sempre, 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 sempre mesmo, tá bom? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo. Se Deus quiser e assim ele permitir, nós estaremos aqui, tá certo? Tchau, tchau.